Se você tem tempo de sobra, você tem que ter tempo, senão não compensa não. Um carregador desse é uns 30 reais ou menos. Aí eu abri e observei que essa USB está frouxa. Ele está frouxo, está vendo? Como é que eu fiz? Mas eu já testei com o multímetro a energia passando aqui e chegando aqui. Então, fui ver onde tinha o problema. Eu vi que o USB está frouxo. Com o ferro de solda, eu tirei a solda antiga, da onde tem o encaixe. A imagem está rando. Vou afastar aqui, muito bem. Eu tirei a solda e vou colocar a solda novamente. Encaixei de novo no buraquinho dele e vamos soldar aqui de novo. Pronto, já fiz o bingo de solda. Aonde precisava, né? Vamos fazer o teste. Eu tenho essa Ring Light. E ela funciona com essas cabecinhas de carregador. Vamos encaixar e ver se vai funcionar. Perfeito, funciona. Está vendo a luzinha está acesa aqui? Vamos ligar a Ring Light. Olha lá. Perfeito. É apenas um desportivo que estava desconectado. Não é? Uma solda solta. Resumindo. Perfeito. Salvamos um carregador.